Cartões da PSN, Google Play e outras plataformas é na Pontual Games. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cupomzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Para, 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 para tudo aí já prepara a terapia porque é exatamente disso que você vai precisar depois que sair desse vídeo. Mas enfim, salve galera Zayadito do Beleza Lixo Desumilde aqui no canal mais falido do YouTube. Minhas redes sociais, me segue lá e tem o link na descrição também. Acabei de gravar aqui então a análise desse mod onde a gente tem aí uma transformação bem top do Naruto, né? Coisa toda, coisa tal. É o seguinte então, rapaziada. Vamos lá, mano. Realmente, a gente viveu pra ver isso. A gente viveu pra ver King Kong e Godzilla em um mod de Tenkaichi 3. Agora, mano, eu quero, eu quero uma chuva. Uma chuva de comentários. Mamaku ou Lacoste? Qual a sua equipe? Eu vou pegar o Mamaku. É claro. É claro que eu vou pegar o Mamaku. Sabe por quê? Porque o... Mano, com certeza, se o Goku fosse fazer parte de uma equipe, com certeza o Goku faria parte da equipe Mamaku. Então o Goku vai estar na equipe Mamaku, tá? Goku vai estar na equipe Mamaku, tá bom? Então, com certeza, também, sabe que outro personagem preferia o Mamaku? O Nemesis. Certeza, eu vou perguntar pro Nemesis se ele prefere Mamaku ou Godzilla, ele vai dizer assim, ó. Stars. Que você pode traduzir para Mamaku. O Stars é Mamaku em algum idioma por aí, eu tenho certeza disso. E com certeza, também, eu não sei que outro personagem gosta do Mamaku. Então eu vou colocar qualquer um aqui, só pra ser legal. Eu vou colocar essa menina aqui do Evangelion. Só pelo parabéns, tá? Muito bem. Essa é a equipe do Mamaku. Na equipe do Lacoste, vulgo lagarto atômico. Quase que eu não falo. Na equipe do Lacoste, a gente vai ter Vedita. Vedita, com certeza, iria preferir o Lacoste. Porque o Vedita dá valor a roupas de couro. Não sei a associação. Com certeza, é... Esquece, mano. Esquece, esse vídeo perdeu o sentido já, mano. Cara, assiste, velho. A gente não faz comentário. Vou colocar o estilo do Minecraft. Foda-se a lógica, mano. Foda-se. É esse o crossover. Esse aqui é o rolê mais aleatório. Cara, esse aqui é o rolê mais aleatório. Sério. Pensa em qualquer rolê. Qualquer rolê. Pensa nos rolês do Ronaldinho Gaúcho. Nada. Nada é mais aleatório do que esse rolê aqui. Nada. Nada mesmo. Sabe? Nada. Mano, os rolês do Ronaldinho, eles ficam longe desse rolê aqui, velho. Longe demais, cara. Longe demais, tá? Pronto, esse aqui vai ser... Cara, eu acho até top, né? Assim, pegar aqui um mapa com a cidade mesmo. Vai ficar legal um mapa com a cidade. Ok? Porque faz até sentido. Cidade do futuro. Pronto, vai ser aqui, ó. Mamaco versus Lacoste. Que comecem os jogos, né? Que comecem os jogos. Meu amigo. Meu amigo. O que eu tô fazendo na minha vida, né? Mas vamos lá. Cara, a gente já tem o Osaru no jogo, né? Então, o Mamaco no jogo, nada muito de... 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 O que que tá acontecendo aqui, velho? Nossa. Meu Deus do céu. Luta de Osaru, vai. Olha, não dá nem pra dizer que o ataque não combina, né? Não dá nem pra dizer que o ataque não combina. Realmente não dá pra dizer que o ataque não combina. Cara, o Mamaco tá um pouco maior, né? Quer dizer, é porque o Godzilla tem a cabeça pequena, né? Ele tem a cabecinha, tá ligado? O Godzilla tem uma cabecinha, mano. Então, o Godzilla tem um corpo meio desproporcional, entendeu? Cost a break, receba. Ah, mano. Mamaco é o poder, velho. Mamaco é o poder, mano. Vai lá, Godzilla. Manda teus especiais. É... E o meu aqui é qual? Nossa, o golpe de Rush de Mamaco, velho. Ah, esse golpe é da coleguinha lá do Bardock, né? Lá da equipe do Bardock. Nossa, muito bom, mano. Muito bom mesmo, velho. Bom demais, cara. Herou! Bom demais, mano. Bom demais. Espiral Atomic Raio. Eita, preu. Tome. Vamos lá, Mamaco. Bola suprema de poder. O Mamaco faz uma Genki Dama Verde. O Mamaco faz uma Genki Dama Verde. Foda-se, mano. Que isso, velho. Parei, parei. Ah, mentira. A gente tá meio equilibrado até em questão de especial, né? Assim, pra arrancar HP. Meu amigo. Cara, meus parabéns a quem criou isso aqui, tá? Meus parabéns pra quem... Mano, na moral. Quem criou isso aqui tá muito de parabéns, velho. Tá muito de parabéns, né? Oh, para de apelar nisso, Godzilla. Seu ladrão. Será que o Mamaco joga pedra igual ao Zara? Nossa, tá chatão já, né? Peraí. Peraí. Eu vou apelar. Vou apelar. Eu vou apelar. Eu não aguento ser humilhado por um lagarto gigante radioativo, não. Bola suprema. Do Mamaco. Meu amigo. Cara, já chega, né? Já chega? Cara, tá difícil, mano. Eu jogo a pedra mesmo, velho. Eu jogo a pedra. Vou ter capelar aqui. Nossa, jogar com o personagem gigante é muito ruim, velho. Pronto, velho. Pronto. Maravilha, cara. Muito bem. Aqui é uma luta padrão, né? Se já estão cansados de ver isso aqui, eu nem devia ter colocado o personagem Dragon Ball. Era para ser só crossover mesmo, né? Vocês irem aqui para ver crossover. Eu vou colocar isso aqui só de enxerido mesmo, porque... Mano, vocês já cansaram de ver isso aqui, né? Vocês estão cansados de tanto Goku vs Vegeta, de tanto que eu faço aqui no canal. Então, vocês já cansaram disso aqui. Eu não entendo nem porquê, entendeu? Eu não entendo nem porquê eu continuar fazendo. É só pela força da trollagem mesmo. Receba! Não consigo ver nada aqui. Vai até rápido essa luta aqui, né? Bem rápido. Bem rápido mesmo. Se anime demais não, Vegeta. Se anime demais não. Calma lá. Pé no chão. Boa. Nemesis vs... A mina aí do... Do Yu-Gi-Oh, né? Por que será que é uma das cartas preferidas do Yugi? Por que será que o Yugi gosta tanto dessa carta, né? Eu acho que jamais saberemos a resposta. Magia de Sailor não sei o que. Meu amigo. Perceba! Com licença, amigo. Disparo, magia. Para analisar, isso ficou até bonitinho, né? Ficou até massa a skin dela. Cara, se colocaram, né? Mas você podia colocar da Jill também, né? A Jill, o... O Leon. Esse não é o melhor mod de crossover que eu já gravei, está. Tem outros aqui no canal com mais personagens, assim. Tem uns rolês bem loucos mesmo. Mas isso aqui está muito legal até. Com licença. Queria um com os personagens do Bin 10, ó. Deve ter, certeza. Se eu não me engano, eu já até trouxe, né? Tem um que tinha o diamante, tinha... Eu acho que o chama... Faz tempo que eu trouxe, na verdade. Com licença. Nem esses carregam aqui muito devagar, mano. Ele é tipo o Broly, tá ligado? Vamos ver qual é o especial dele. Eu acho que é com 4 barras de Ki, né? Carrega muito devagar, nem mesmo. Vai buscar? Boa! Esse golpe é do... Não sei de quem é esse golpe. Não sei se é do Zarbon. É de alguém aí que eu não me recordo, né? Para finalizar, teremos uma personagem do Evangelion, né? Evangelion? Era Evangelion que eu falei? Nossa, mano. Esquece o que eu falei, tá? Esquece o que eu falei. Eu estou muito bugado. Esse... Esse mod... Esse... Nossa, feito por cima do Babidi, velho. Caramba, mano. A minha mente não está pronta para isso aqui ainda não, velho. A minha mente, ela não está pronta para isso aqui, velho. Juro. Isso aqui é... Cara, é muito elevado, entendeu? Isso aqui está muito acima do meu nível. Cara, isso aqui está muito acima de mim, mano. Isso aqui já é outro patamar, entendeu? Eu não estou preparado para isso aqui, ó. Acho que nem vocês também estão preparados para isso aqui, ó. Ih, vai jogar uma TNT, velho. Olha o tamanho dessa TNT, cara. Ah, esse dela está muito boa, viu? Esse dela está muito boa. Muito bem. Onda de energia combinada máxima. Com licença, amigo. Pense bem que esse bonecão é grande pra caramba. O que é isso, mano? Potência liberada máxima. Qual o Mass Power dela mesmo? Que eu esqueci, hein? Eu já usei. Eu já usei. Já usei sim, né? É sim, sim, já usei sim. Nossa, cara, eu estou com Alzheimer, velho. Usei nesse instante especial. Receba. Mas enfim, rapazes. Eu creio que basicamente seja isso. Procurem um bom psicólogo, alguma coisa aí. Façam a terapia da braba. Vocês vão precisar, mano. Eu vou fazer agora, cara. Team Mabaco versus Team Lacombe. Vocês tenham gostado desse vídeo. Dropa o like. Se inscreve aí no canal. E... É isso aí, mano. Até o próximo vídeo.